Futebol é o esporte mais popular do mundo, e isso é inegável. Aqui no Japão, o esporte começou a se popularizar mesmo em 1992, quando aconteceu a profissionalização do esporte. Nesse mesmo ano também foi criada a J-League, o campeonato nacional de futebol. Nesse período trouxeram vários jogadores bem famosos, inclusive brasileiros. Aliás, a maior contratação do futebol japonês na época foi um brasileiro, o Zico, que jogou pelo Kashima Antlers. Mas é evidente que tinha muitos outros jogadores famosos jogando aqui na época. Mas aí você vai me perguntar, né? Mas Isui, aonde você tá querendo chegar com esse papo de futebol? E o que isso tem a ver com videogame, meu filho? Calma, calma, já vou chegar lá. Eu dei uma passeada e fui pra Osaka. E numa loja de esportes encontrei uma camisa retrô de um clube local, o Cerezo Osaka. E a camiseta era de 1995. E o clube era patrocinado pela Capcom. Sim, a Capcom, a soft house que desenvolveu Street Fighter, Final Fight, Resident Evil, entre tantos outros sucessos. E aí eu percebi que por vários outros motivos, empresas de videogame patrocinam clubes de futebol. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Alguns clubes que foram patrocinados por empresas de videogame. Então vem comigo, bora! Pra deixar mais organizado, em vez de fazer por data, eu resolvi fazer por empresa. Eu acho que ficou o melhor jeito. Então vamos começar pela SEGA. A SEGA começou a patrocinar clubes de futebol exatamente em 1992, quando aconteceu a profissionalização do esporte. E ela escolheu patrocinar não o time da primeira divisão, e sim um time da divisão de acesso. O pequeno Jeff United, da cidade de Itibara. E olha que a SEGA ficou patrocinando por bastante tempo esse clube. Foram 4 anos. Além do logo da SEGA, o Sonic também apareceu na camiseta oficial de jogo. Massa, né? E a SEGA não parou por aí, não. No final de 1998, ela fechou com vários clubes da Europa. Principalmente para divulgar o seu novo console de sexta geração, o SEGA Dreamcast. Esse videogame ia ser lançado no ano seguinte, em 1999. Inclusive, a marca que aparecia nas camisetas não era a SEGA, e sim o logo do Dreamcast. Os clubes que a SEGA patrocinou foram Ah, claro, mas toda regra você sabe que tem uma exceção, né? O clube inglês, a Arsenal, só usou o logo Dreamcast na sua camiseta número 1. Na número 2, aparecia o logo da SEGA. E eu vou falar para vocês, eu achei a camiseta modelo número 2 muito mais bonita do que a número 1. Nintendo. Já que falamos da SEGA, tem que falar da Nintendo também, né? Na temporada 1992-1993, o Sevilla da Espanha havia contratado um dos melhores jogadores da época, Diego Armando Maradona. E foi nesse ano que a Nintendo patrocinou o clube espanhol, divulgando seu videogame, o Super Nintendo. Você pode ver que tem várias fotos do Maradona com o Super Nintendo no peito. A Nintendo também patrocinou um clube na Itália, a Fiorentina, por duas temporadas. De 1997 a 2000, os maiores craques do time na época eram o brasileiro Edmundo e o argentino Batistuta. A Fiorentina também tinha uma camiseta que tinha estampado o Mario. Só que essa camiseta não era para jogos. Portanto, o Sonic ainda ganha nesse quesito, ele entrou em campo, né? A Nintendo também patrocinou um clube da divisão de acesso do Japão. Mas esse clube era bem especial, porque era da cidade natal da empresa, Kyoto. O nome do clube, Kyoto Shiko Club. O clube foi patrocinado pela Nintendo em 1993. E o nome da empresa era estampado em Kandi, e também só ficava nas costas. E claro que utilizaram esses ideogramas para homenagear a cidade. A Nintendo também patrocinou a seleção japonesa em 2014. Mas como não se pode colocar marcas nos uniformes das seleções nacionais, a Nintendo deu um jeitinho de colocar um Pikachu na camiseta. Atari. A Atari não patrocinou nenhum clube nos Estados Unidos. No entanto, teve participação direta na popularização do esporte por lá. Pois a Warner Communication, que era dona da Atari, investiu pesado em marketing e organização. Também na criação da Liga de Futebol da América do Norte. A Atari também foi uma das empresas que viabilizaram a contratação do Pelé para o New York Cosmos. Lá na década de 70. Além da Atari, também tinha outras empresas que pagaram pelo Pelé. Dentre elas, a Panavision, a DC Comics, a Warner Bros e a Atlantic Records. Em 1999 a 2001, a Infogrames, que tem sede na França, mais precisamente em Lyon, patrocinou o clube local, o Olympique de Lyon. A Infogrames, além de uma soft house, também é uma distribuidora e produtora de jogos. E exatamente em 2001, ela adquiriu a propriedade intelectual e comercial do nome Atari. Assim, por um leve período, o logo da Atari também estampou a camiseta do Lyon. PlayStation. A Sony, empresa fabricante do videogame PlayStation, já patrocinou vários clubes de futebol. Talvez o clube mais marcante tenha sido a Juventus da Itália, entre 1995 e 1998. Nessa época, Zinedine Zidane jogava por lá. Aliás, não sei se você sabe, mas a Sony possui um clube de futebol, só que é amador. Quem jogam são os funcionários da Sony. O time fica na cidade de Sendai e chama Sony Sendai Futebol Clube. Mas a marca PlayStation mesmo, só apareceu no clube Auxer, da França, entre 1999 e 2006. Onde o PlayStation 2 recebia destaque. Em algumas oportunidades, também aparecia o logo do PSP. E era o portátil da Sony. Xbox. A Microsoft também patrocinou alguns clubes de futebol pelo mundo. Inclusive, até o Real Madrid. E por um tempo, o time feminino Seattle Reign. Time em que a melhor jogadora de futebol feminino atualmente joga. A Megan Rapinoe. Só que a marca Xbox mesmo, só apareceu em um clube dos Estados Unidos. O Sounders de Seattle. E foi patrocinado por um longo período. Talvez o maior período em que uma empresa de videogames patrocinou um clube de futebol. Foram 10 anos. De 2008 a 2018. Capcom. Como eu falei pra vocês no início do vídeo. A Capcom patrocinou o clube Cerezo Osaka. Entre os anos de 1994 e 1996. Depois, a Capcom nunca mais se aventurou no mundo do futebol. Konami. A Konami também patrocinou um time japonês. O Tokyo Verde. Entre 1999 e 2001. Uma curiosidade é que esse time foi o primeiro campeão japonês profissional. Só que ele tinha outro nome. Era Verde Kawasaki. E foi no ano de 1992. Olha só que curioso. Futebol virtual patrocinando o futebol real. PES, FIFA e Futebol Manager. São jogos de futebol muito famosos virtualmente. Mas que já patrocinaram clubes reais. PES. Na temporada 2008-2009. A Lazio da Itália estampou o logo do PES na sua camiseta. Só que foram apenas alguns meses antes do Natal. Isso tudo pra alavancar as vendas do seu jogo que acabava de ser lançado. O PES 2009. FIFA. O jogo da EA Sports patrocinou por 4 anos um time inglês. De 2011 a 2004. Mas foi um clube inglês bem pequeno. O Swindon Town. Cada ano de patrocínio foi utilizado o nome do jogo do ano. Então tem o FIFA 11. O FIFA 12. O FIFA 13. E o FIFA 14. Dá pra fazer até coleção de camisetas do clube. Futebol Manager. Um dos jogos mais populares de estratégia de futebol. Que até usado por alguns clubes reais. O Futebol Manager patrocinou o clube Watford. Na temporada de 2012-2013. E patrocinar esse clube inglês foi uma estratégia de marketing. Que foi bem interessante por sinal. Foi um modo de mostrar que as suas estratégias do jogo. Serviam também num clube real. Ocean Software. A Ocean no final dos anos 80 e anos 90. Ela ficou famosa em adaptar filmes para jogos. Os exemplos mais famosos são Batman e Robocop. E em 1993. Ela patrocinou exatamente um clube de futebol pequeno da França. Por causa do filme Jurassic Park. Pois ela estava desenvolvendo um jogo para Super Nintendo. O Jurassic Park. Baseado no filme. O clube francês escolhido foi o Martiguet. E dois modelos de camisa foram feitos. E para mim, sem dúvida, a mais bonita é a amarela. Em que tem a famosa silhueta do esqueleto do Tiranossauro Rex. Eidos. A Eidos, que tinha como grande sucesso o jogo Tomb Raider. Decidiu como jogada de marketing. Patrocinar um clube de futebol que tivesse em ascensão. Na época, entre 1999 e 2002. Ela escolheu o Manchester City. Pois era um time mediano na época. Mas que estava crescendo a cada ano. Tanto que em 2001. Ele chegou a Premier League. Que é a divisão principal do futebol inglês. Commodore. A Commodore patrocinou o Chelsea de 1987 a 1994. Exatamente na época de vacas magras do clube. Antes de ser comprado pelo bilionário russo Roman Abramovich. A Commodore não patrocinava só o Chelsea nos anos 80. A empresa de computação estava no auge. E por isso queria levar a sua marca para outros países da Europa. Patrocinando nas temporadas 1993-1994. O clube alemão Bayer de Munique. E o clube francês Paris Saint-Germain. Amiga. Enquanto a Commodore estava no clube da França. O Paris Saint-Germain. Nas temporadas de 1993-1994. O logo que estampava a camiseta do Chelsea. Mudava de fabricante de computador. E justamente para o maior concorrente da Commodore. O Amiga. E olha só que coisa. O Chelsea terminou a temporada 93-94. Em uma posição extraordinária. Exatamente na temporada que mudava de patrocínio. Essa posição claro na Premier League. Mas e aí. O que você achou dessa mistura de futebol e videogame. E será que eu esqueci de algum clube. Que foi patrocinado por uma empresa de videogame. Se eu esqueci. Me fala aí nos comentários. Ah e não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. Que lá eu posto bastidores do canal. E itens que eu ainda não mostrei aqui. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. Instagram e Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.